Olá amigos, hoje é dia 2 do 4, não é 1º de abril, não é mentira, vou falar a verdade para os senhores. Olha só, nós estamos construindo com o secretário Jumar e também com o prefeito e com o DTP muitas coisas boas para os senhores, depois que também os senhores do Tags Preto praticamente já receberam 85% de receber autógrafo, logicamente que a gente precisa ver a condição que os senhores vão ficar de categoria. Fora isso, muitas outras coisas que vão sendo anunciadas em agenda que o prefeito ainda vai falar uma agenda oficial. Quando aparecem pessoas que em vez de ajudar estão atrapalhando, se apresentam com uma foto de seis meses atrás, falando de agenda já no estado do Paquembo, esquecem, não é por aí. Novidades vão ter sim. Agora, tem que aguardar e essas pessoas, por favor, não atrapalhem uma categoria num todo. Eu, vereador, quero fazer sempre o melhor para os senhores. Agora, os senhores não estão ajudando em nada, querem atrapalhar e tumultuar. Tá bom assim? Então, aguardem que vai ver sim a data oficial, o local onde eu quero que os senhores vão sim prestigiar o prefeito Ricardo Nunes. Não é nem o vereador Adilson Amadeu. É o prefeito Ricardo Nunes que quer anunciar para os senhores um pacote interessante para que a categoria fique sempre fortalecida. Tá bom assim? Fique com Deus. Aguarde que nos próximos dias falarei da agenda oficial, do local oficial, onde lá não vai falar só de Itaqui Preto. vai falar de outras formalidades que é para os senhores. Fique com Deus. Boas corridas. 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 Tchau, tchau.